Olá amigos, esse é o canal Erka Santos, trazendo mais Santos para vocês. E agora, neste vídeo, você vai ver como o Santos vai planejar a data FIFA e o que será feito até o jogo decisivo contra o Bragantino, que deve acontecer no dia 27 de março. Quem conta essa história é a comunicadora Alessandra Bordino. Olá, torcida Santista! Voltamos com mais informações sobre o Peixe. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Veja como o Santos vai utilizar o período sem jogos da data FIFA. Peixe vai enfrentar o Bragantino na semifinal do Paulistão. O Santos está na semifinal do Paulistão e vai encarar o RB Bragantino por uma vaga na final do estadual. A Federação Paulista de Futebol ainda não definiu a data, mas o confronto deve ocorrer no dia 27 de março. Depois de eliminar a portuguesa nos pênaltis, o elenco comandado por Fábio Carilli recebeu dois dias de folga e retoma os trabalhos na quarta-feira, dia 20. Com isso, os atletas terão sete dias de trabalho focados no estadual. Com a base do time titular à disposição, o Peixe irá fazer um amistoso contra o Corinthians, na sexta, dia 22, buscando manter o nível de concentração para o duelo contra o Bragantino, que terá clima de revanche, já que o Massa Bruta venceu o Peixe na fase de grupos. Quando precisou, na oitava rodada, o grupo deu uma resposta muito legal, e isso me deixa confiante. A concentração lá foi baixa, contra o Bragantino. A classificação mexeu com o grupo. Hoje é um grupo que tem responsabilidade e que sabe onde está. Perdemos no campeonato para esses três times. Bora para a revanche! Que gostoso participar deste momento no Santos, disse Carilli. As únicas baixas para os próximos dias serão Rincón e Otero. A dupla foi chamada por suas seleções no período da data FIFA, que se iniciou nesta segunda, dia 18, até o dia 26 de março. Mesmo assim, os atletas devem estar à disposição para o confronto contra o Bragantino. Foram essas as informações do momento. Voltaremos a qualquer instante com novidades. Tchau, tchau! Não esqueçam de se inscreverem e deixar o seu like em nosso canal.